Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma matéria que eu produzi lá no TR Notícia que trata sobre os índios autodeclarados do estado do Piauí. São hoje cerca de 3 mil índios, de acordo com o IBGE. Os dados são de 2016, vivendo no estado do Piauí, apenas na cidade de Teresina. Cerca de 3 mil apenas em Teresina, em torno de 5 mil ao todo. Espalhados em diversos municípios do estado, entre pessoas que se autodeclaram. Porque, de acordo com a nova lei, não é uma identificação genealógica que vai dizer se você é um indígena. Você chega lá no cartório e diz, olha, eu gostaria de me autodeclarar indígena. É lavrado um termo, entregue a você, e aí você pode recorrer às autoridades competentes para obter os benefícios que são atribuídos às categorias indígenas, que são muitos, a questão da terra, a questão da prioridade na vacinação, tratamento diferenciado em relação a acesso ao concurso público, acesso à universidade, acesso ao ensino público de uma maneira geral, ao serviço público de uma maneira geral. A matéria trata sobre a autodeclaração do presidente da Câmara Municipal de Urussuí, a partir de uma revelação que foi feita pelo canal do jornalista Wellington Raulino, e aí ele entrevistou o presidente da Câmara, o presidente realmente confirma que é descendente de índios, de acordo com ele. Eu não vejo na figura dele, eu peço até que você dê uma olhada nessa foto aí, eu estou disponibilizando a foto do presidente da Câmara Municipal de Urussuí, para que você veja se identifica algum traço indígena. Embora nós, aqui no estado do Piauí, praticamente todos tenhamos alguma relação com os índios. Mas é importante ressaltar que a partir do final do século XVIII, eu já fiz matéria sobre isso, já fiz vídeo sobre isso, está aqui no card, você pode acessar. É um vídeo em duas partes, foi muito questionado, muito atacado. Por quê? Porque as pessoas, elas estudam a história como uma coisa fixa, como uma coisa que não tem nenhuma variação. E a história dos indígenas no Piauí, ela começa pela tentativa de apaziguamento dos ânimos entre portugueses e índios através da Companhia de Jesus e, posteriormente, com a expulsão dos índios pelos colonizadores portugueses. Aqueles que não quiseram, aceitaram a imposição, a impostura de saírem do território da província no final do século XVIII, foram exterminados, foram massacrados. As guerras indígenas provocaram um verdadeiro massacre de todos os índios, inclusive lá na localidade Sangue, em Uruçuí, 1767, existe o início de um massacre que se prolongou mais ou menos por dez anos até extinguir completamente os habitantes, ficando apenas uma criança, de acordo com o relato até mesmo do presidente da Câmara de Uruçuí, hoje o vereador, que se autodeclara índio. Mas o que acontece depois? A época da Batalha do Genipapo, na luta da independência, no ano de 1822, os líderes políticos da província do Piauí foram até a Serra Grande, no vizinho estado do Ceará, e convenceram indígenas tremembéis a voltarem para o Piauí com a promessa de que receberiam soldo e terras de volta, aquelas terras que haviam sido surrupiadas, roubadas aos seus ancestrais, de volta para a sua posse. Alguns deles, inclusive, ainda estavam vivos e eram testemunhas da história naquele momento, por conta da questão do massacre ocorrido 20, 30 anos antes. Enfim, eles voltaram para tentar contribuir, contribuíram 600 índios, contribuíram de maneira determinante com a luta da independência no Piauí, ajudaram a expulsar os portugueses, entre aspas, porque os portugueses continuaram mandando na província, mandando no país, no império, e depois eles foram ludibriados. Não se deu terra, não se deu o soldo que se havia prometido, e muitos deles saíram vagando e voltaram para o vizinho estado do Ceará, ou foram para o estado do Maranhão, que, diga-se de passagem, sempre deu total apoio aos índios. Inclusive, grande parte dos índios que hoje vivem na região meio norte do Brasil são provenientes do vizinho estado do Maranhão. Com relação a essa questão do Maranhão, as cortes portuguesas que dominavam aquele território se travestiram de brasileiros ou portugueses abrasileirados no período da independência e mandaram para cá, para o Piauí, a pedido do então presidente da província, Manuel de Souza Martins, o Ned Souza, cerca de 300 degredados portugueses que eram prisioneiros que estavam lá em São Luís, juntamente com mulheres índias, para coabitarem nesse território e formarem povoamentos lá na região sul do estado. É preciso que a história seja bem estudada, bem contada, para que não fique nenhuma dúvida sobre essa polêmica que acontece hoje lá no município de Uruçuí e que, certamente, tem o apoio do governo do estado, tem o apoio do Interp, não se sabe objetivamente com que razão o Interp apoia, me parece mais por uma questão de militância política e ideológica do seu presidente, o seu Chico Lucas, que é procurador do estado e é militante político ligado ao PT e ao atual secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Imagine o poder que tem um homem desse para garantir que os autos declarados recebam os benefícios previstos na lei. Não tem absolutamente esse vídeo o objetivo de fazer qualquer tipo de depreciação da raça indígena e, pelo contrário, valorizando e admitindo que temos traços indígenas no sangue à nossa descendência, tanto dos índios quanto dos negros quanto dos europeus. Mas é importante que se diferencie o joio do trigo, porque se a pessoa se declarar indígena e for admitir como tal perante a lei e diante dos benefícios que ela tem direito, todos somos indígenas. E, portanto, podemos nos autodeclarar indígenas e receber igualmente todos os benefícios. Quem é que vai pagar por isso? Que estado, que nação aguenta pagar por isso?